É isso aí meus amigos do canal Clássio Tapetinho no YouTube, estamos aqui no Motofest Itacoaritinga do Norte, terra do café. Vamos chegando aqui na área de campo, vamos seguir em direção aqui ao centro. Vamos embora, aqui a igreja no centro de Itacoaritinga do Norte, uma igreja muito antiga, a igreja católica muito antiga. Vou mostrar aqui para vocês, só tem máquina, aqui é um pouquinho do que tem, isso aqui é a minha, lógico, vai ver daqui a pouco ali no centro. A moto de Pileca aí, o Pileca está por aí, isso é a moto dele. Olha, triciclo, massa do caramba, vai. Olha lá, triciclo. A Quaritinga do Norte. Essa já é a B, essa. Olha os irmãs. Os amigos motociclistas, uma rara. Descer aqui para o centro. Seguir destino aqui com vocês. Mostrar aqui um pouco. Mar, beleza? É isso aí.